Tô calado Tô calado, saudade e calor, tá tremendo de medo E ver você chorar depois Quando eu disser que não dá mais E a verdade vira tona Te ver sofrer não me faz bem Não era isso que eu queria Mas eu decidi não olhar pra trás Você merece mais Ainda que acredite que eu possa mudar Ainda que você me fale de amor Não vou acreditar Já passamos por isso Ainda que você convive seu coração E por instantes a gente perca a razão Será amor de despedida Chegou a hora de sair da sua vida Tô calado e gritando por dentro Ao teu lado e a saudade batendo Tô sonhando de noite e de dia é pesadelo A saudade e calor tá tremendo de medo E ver você chorar depois Quando eu disser que não dá mais E a verdade vira tona Te ver sofrer não me faz bem Não era isso que eu queria Não era isso que eu queria Mas eu decidi não olhar pra trás Você merece mais Ainda que acredite que eu possa mudar Ainda que você me fale de amor Não vou acreditar Já passamos por isso Ainda que você convença o coração E por instantes a gente perca a razão E por instantes a gente perca a razão Será amor de despedida Chegou a hora de sair da sua vida Ainda que acredite que eu possa mudar Ainda que você me fale de amor Não vou acreditar Já passamos por isso Ainda que você convença o coração E por instantes a gente perca a razão Será amor de despedida Chegou a hora de sair da sua vida Será amor de despedida Chegou a hora de sair da sua vida